Vamos fazer nosso segundo vídeo desse mesmo LP do Roberto de 1972 Porque realmente a demanda nos pede Quer dizer, muita gente pedindo Que bom, né? Só estamos precisando de mais inscritos pra coisa andar Nunca mais você ouviu falar de mim Mas eu continuei a ter você Em toda essa saudade que ficou Tanto tempo já passou E eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem Você sabe o que restou do nosso amor ficou No tempo esquecido por você Vivendo do que fomos Vem Você bem sabe que aqui é o seu lugar E sem você consigo apenas compreender Que sua ausência faz a noite se alongar Vem Há tanta coisa que eu preciso lhe dizer Quando o desejo que me queima se acalmar Preciso de você para viver É noite, amor E o frio entrou no quarto que foi seu e meu Pela janela aberta onde eu me debrucei Na espera inútil você não apareceu Você já me esqueceu E eu não vejo um jeito de fazer você lembrar De tantas vezes que eu ouvi de você dizer Que eu era tudo pra você Você já me esqueceu E a madrugada fria agora vem dizer Que eu já não passo de nada pra você Você já me esqueceu Você já me esqueceu É noite, amor E o frio entrou no quarto que foi seu e meu Pela janela aberta onde eu me debrucei Na espera inútil você não apareceu Você já me esqueceu E eu não vejo um jeito de fazer você lembrar De tantas vezes que eu ouvi você dizer Que eu era tudo pra você Você já me esqueceu E a madrugada fria agora vem dizer Que eu já não passo de nada pra você Você já me esqueceu Eu ouvi dizer que você falou Que está pensando em voltar pra mim E se entristece ao saber como eu estou Mas você precisa saber que eu Ainda tenho um pouco de orgulho em mim E embora quase morto Eu tenho aquele amor Mas eu não vou deixar Você me ver assim Minha vida se modificou Do que eu era Nada mais eu sou Eu me perdi E no submundo onde estou Sobrevivo sem saber se vou Ainda crer no amor Mesmo sem ter você Mas se um dia Se um dia você voltar Então eu vou ter chance De me levantar Pois só você me pode Estender a mão Mas se não for por amor Me deixa aqui no chão Me deixa aqui no chão Me deixa aqui no chão E no submundo E no submundo onde estou Sobrevivo sem saber se vou Ao menos crer no amor Mesmo sem ter você Mas se um dia Se um dia você voltar Então eu vou ter chance De me levantar Pois só você me pode Estender a mão Mas se não for por amor Me deixa aqui no chão Bem amigos Espero que vocês se inscrevam no canal Estará nos ajudando muito Para que possamos Conseguir os instrumentos Para que melhore o canal Quem sabe Poderemos até gravar Essas músicas de modo cover Enquanto não conseguimos Vamos seguindo Na coleção do Roberto Até o nosso próximo vídeo